Do que quer que me ocupe? De você? Do seu filho. Eu adoraria me ocupar dos assuntos de meu marido, mas... Parece que esse lugar já foi tomado por uma... Aí está ela. Estava realmente demorando? Estava falando de mim? Quem sabe agora meu marido não vá até me pedir para ir fazer compras... A fim de ficar a sós com ela? Eu quero que me deixe sozinho, sim, mas para ficar com o seu filho. Enquanto não tiver moral para falar, eu não quero que abra a boca para condenar os meus atos. Eu devia expulsar essa... Até quando, Esther? Até quando vou ser obrigada a isso? É horrível admitir, mas não é o momento de romper com ela. Mas quando será o momento? Quando o verdadeiro assassino de seu pai estiver preso. É nisso que devemos nos deter agora. Alguém entrou aqui naquela festa para matar o seu pai. Eu estive fazendo a lista dos convidados mentalmente. Quanto aos senhores e fazendeiros, não creio. Já os moradores de Santana... E os escravos? Escravos entram e saem sem chamar a atenção. Um escravo amando de alguém? Do Ventura, quem mais? Um escravo do Ventura? Não é facilmente que um homem do Ventura... A dona Bárbara esteve na festa. A menos que tenha vindo cavalgando, algum cocheiro a trouxe. Não ia ver sozinha. Ela estava com a Alice. A Alice estava na Morro Alto por ocasião do noivado, lembra-se. Mesmo assim, há muita chance de homens do Ventura terem estado aqui naquela noite. Se pensarmos nos escravos e nos funcionários... Há realmente suspeitos novos, sim. O que você veio falar? Mas o que é isso? Estamos no meio da rua. Não, gente. Eu estava aqui esperando para te encontrar. Sabia que ia aparecer para as compras, como sempre. Argue o meu braço no que está pensando. Se você quiser falar comigo, mande-me avisar que eu marco a hora, entendeu? A senhora vai ter que falar comigo agora. Fale rápido, Valdir. Estou precisando de dinheiro. Mas... 500 mil réis. Mas é que é o juízo? Em moedas de ouro. Eu sei que desconfio que eu contei o seu segredo para o Vitório. E que ele disse para o barão no dia do crime. Só que eu não contei nada nem para ele, nem para ninguém. Agora, se a senhora me arrumar o dinheiro, eu não guardo mais segredo nenhum. Isso pode complicar muito a vida da senhora. Eu acho arriscado o recurso conhecido. As estradas são sempre vigiadas. E a gente não sempre coloca homens em lugares estratégicos. Sempre aí na vila, loucos para mostrar serviço. De uma ainda é melhor. Nós vamos disfarçados. Disfarçados? De quê? Eu de cocheiro e você de freira. O que foi que fez com a freirinha amanhã? Apenas comprei o hábito. Freira por essas bandas, o pessoal respeita. É só até chegarmos a Paraíba do Sul, daí para a Estrada Real. Freira? Eu? É. Que nunca fui tão santa assim? Não acha que Deus castiga? Não. Deus está ao nosso lado, protegendo quem se ama. E a Estéria e o Inácio, como a notícia? Foram interrogados, como tantos outros. Queria tanto que esse inquérito acabasse logo. Irem embora assim, sem saber como vai terminar. Ela vir pode desapar de Vitória a qualquer momento. Se pudéssemos ajudar, Mariano. Se o Gino não estivesse com as provas, mas agora que a Belato conseguiu tirá-las da mão ao alto, é só uma questão de tempo. Eu não acho lindo que você se preocupe, mesmo com tantos problemas, mas não há nada que a gente possa fazer. Quem nasce é inocente. E o criminoso há de ser descoberto. Se pudesse, vinha mais ver os amigos daqui. O Cristóvão. Jesus. Zumira. Sempre tão dedicada aos trabalhos. Caída nas águas sujas dos senhores. Servindo saída ali na de cabeça baixa. Como deve ser uma escrava, obediente. Mas é que minha vida de liberta agora está tão atribulada. Muitos passeios, muitas compras. É que sou liberta de verdade, não é? Não como Jesus, que se livrou da baronesa e quer mais mãos de outra dona, que manda mais nele ainda agora. Chega, Luzia. Não sei que prazer você sente em irritar os outros. Prontida besta. Gente, a Luzia está só brincando. Vê se deixa a gente em paz, Luzia. Onde já se viu falar em paz num lugar que aconteceu o assassinato? Isso aqui deve estar no verdadeiro inferno. Agora só falta saber quem foi o diabinho que pôs fim ao barão do café. Você não tem respeito mesmo, hein, Luzia? E ela, a falta de respeito, falar de barão morto. Você fala nisso na cidade. E do jeito que a casa estava cheia no dia da festa, não vai ser fácil pegar o culpado. Se bem que, pelo que estão dizendo, o suspeito mesmo é o Inácio. Eu não acredito, Luzia. Este crime serviu para animar Santana. Ah, euzinha. Fui chamada pelo inspetor para depor.